De ano, nós estamos recebendo aqui o capitão do Corpo de Bombeiros, Daniel Gleitson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então, a gente vai falar aqui sobre os cuidados que a gente deve ter durante o Réveillon, né? Está todo mundo naquela animação, porque é festa, é virada de ano, mas a gente deve ter cuidado realmente com os fogos de artifícios e outras situações, né? Ainda é muito comum queimaduras durante esse período? A gente costuma dizer, boa tarde a todos em casa, que as nossas estatísticas, elas são um pouco camufladas nesse período do ano. Porque a maioria dos incidentes não são tão graves, né? São pequenas queimaduras, então geralmente o pessoal não chega a acionar o Corpo de Bombeiros, o SAMU. Às vezes é uma pequena queimadura, você leva a vítima, né? A pessoa machucada diretamente para o hospital, no seu carro, no carro de um vizinho. Então, a gente, o Corpo de Bombeiros em si, a gente não vê muito essa estatística, né? A gente não acompanha muito. Mas acontece de fato, né? A venda de fogos nesse período do ano aumenta bastante. E, diferentemente do São João, os fogos dessa época do ano, eles têm um potencial lesivo bem maior. São mais potentes, né? São mais potentes. Acho que a grande dica que a gente passa, o Corpo de Bombeiros passa para a população, é, já que você adquiriu e vai fazer a soltura, leia atentamente o rótulo desses fogos de artifício. Porque lá tem praticamente todas as dicas de segurança que devem ser seguidas, né? Para a gente garantir aí que vai ter um Réveillon sem acidentes e que a gente vai conseguir realmente começar o ano com o pé direito. Gleitson, e quais são os erros mais comuns que acontecem em alguma situação, né? De acidente, acabou de acontecer alguma coisa. O que a gente deve fazer? Bom, assim, os erros mais comuns. Quando o pessoal faz a soltura, às vezes o fogo de artifício não funciona. Ele falha, né? Como a população, como a gente costuma falar, né? Então, em caso de falha, você não se deve tentar reaproveitar. O ideal é que você isole ele, que você não mexa mais nele, até que você molhe, porque aí você inutiliza de fato, né? O fogo de artifício molhado não vai mais funcionar. Para não ter o risco de você querer ficar mexendo. O que acontece muito é quando ele falha, as pessoas vão mexer e podem... Ficam mexendo e aí ele explode realmente na mão de quem está manuseando, né? Aí pode ser desde uma queimadura até uma mutilação mais grave. Porque uma explosão dessa, ela pode tirar uma parte de um dedo, é algo até mais grave. É muito perigoso. E além de queimaduras, existem alguns outros acidentes que são mais comuns durante essa época? Às vezes o acidente com o próprio manuseio. Quando a gente fala que é importante que faça a leitura do rótulo, porque, por exemplo, alguns eles podem ser soltos com a própria mão, né? Que ele tem um potencial menor. Outros não. Ele tem que ter uma base. Ele fala como você tem que montar essa base para poder fazer a soltura. Eu já vi, inclusive, casos de o pessoal fez uma base e começou a fazer a soltura. E durante, enquanto ele estava explodindo ali, um a um, ele virou. E virou justamente para o lado das pessoas. Nossa, é um perigo, né? Então ele virou, todo mundo saiu correndo. Ninguém se machucou gravemente, mas poderia ter acontecido algo mais grave. Com certeza. E além de queimaduras existem, as pessoas também devem ter cuidado, né? Porque está todo mundo, principalmente aqui na cidade, né? A gente está na praia, ainda há muitos afogamentos durante esse período. Que dica você dá para o pessoal de casa que vai passar realmente o Réveillon na praia? Bom, para que você tenha uma ideia, o Corpo do Bombeiros prepara guarnições extras no Réveillon mesmo. Durante a noite tem guarda-vidas na praia. Justamente porque o pessoal, muita gente vai para a praia, se concentra ali em Ponta Negra, praia do meio, pouquinho. O pessoal tem o costume, né? Pular as sete ondinhas, às vezes o pessoal já bebeu um pouquinho. A sétima onda já está lá dentro do mar. Lá dentro. E a gente passa sempre essa dica. Nunca vá tomar banho com água acima da linha da cintura. Principalmente a noite, que já fica tudo mais, fica mais difícil até de se ver. Fica pulando as ondinhas ali no início mesmo da praia. Muito bom. Essas são as dicas aí para você de casa passar o Réveillon da melhor forma possível. Então, eu queria que você deixasse um recado aí. O que a gente deve fazer? Que número a gente deve ligar? Porque às vezes a gente esquece, né? Então, deixa um recado para o pessoal aí de casa, para que elas possam realmente ter um Réveillon mais tranquilo e com cuidado. Muito cuidado na soltura dos fogos. Cuidado com o local que está sendo feito, para que os sogros não vão bater em copas de árvore, na rede de distribuição de energia. Cuidado com as crianças na praia, porque o pessoal também leva as crianças para lá. E a gente tem uma aglomeração muito grande, as crianças podem se perder. E durante o verão todo, muita atenção, principalmente com as crianças também na praia, para que a gente não tenha afogamentos. Em qualquer tipo de emergência, é só ligar para o 193, o Corro do Bombeiro está disponível 24 horas para atender a população no que for necessário. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Então, gente, fica ligado, liga para o 193 e aí espero que todo mundo tenha o Réveillon, né? Muito bem, com cuidado e com consciência. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Esperamos que ninguém precise. É verdade. Mas caso precisar, estamos à disposição. Estão disponíveis aí para você. Obrigado.